Bom dia a todos. Roteiro da audiência pública da saúde, terceiro quadrimestre de 2020. O presidente da Comissão de Saúde cumprimenta e agradece a presença de todos. Taliani, provedor de Santa Casa, Fernanda, administradora, Silvio, secretário de Saúde, os colegas vereadores Caio Martori, Vande Augusto, Baiano, Ney Viola. Então, declarado aberto a audiência pública de saúde referente ao terceiro quadrimestre de 2020. Em seguida, o edital de convocação. Explica aos vereadores presentes e ao secretário de Saúde fará a apresentação do relatório do terceiro quadrimestre de prestação de contas de serviço. Ao término da explanação, será dada a liberdade aos membros da Comissão de Saúde para que efetuem as perguntas necessárias para melhor esclarecimento. Em seguida, os demais vereadores, por ordem alfabética, fazer o questionamento. Vereador Maurinho também. Obrigado pela presença, Mônio. Esqueci, Mônio. Boa tarde a todos. Gente, bom dia, né? Verdade. O nosso relatório, tanto o meu quanto a Fernanda, é um relatório meio extenso, o nosso maior. São muitos dados. Se eu for ler 50 páginas para todo mundo aqui sem o Datashow, nós vamos demorar muito tempo. O que vocês acham de a gente encaminhar por e-mail e as dúvidas serem sanadas? Não sei se a Fernanda está de acordo também, porque a dela é bem menor, mas se vocês quiserem eu leio. Mas são quase 50 páginas. A sugestão foi que encaminhasse para a câmera o e-mail e a câmera distribuir para os vereadores isso daí, porque são muitas páginas. São todos os procedimentos. A gente normalmente no Datashow vai falando mais por cima. Mas se eu tiver que falar todos, nós vamos ficar umas duas, três horas aqui. A gente pode enviar mesmo. É, eu acho que enviar, né? E o nome dos usuários do conselho é do apóstolo. Né? O apóstolo. Tá ótimo, então. E a gente pode abrir para pergunta? É, então, deve para pergunta, sim. Porque o tanto da Fernanda são números, né, Fernanda? O dela é um pouco menos extenso. Mas os nossos números é que são muito grandes, são quase 50 páginas. Você tem um resumo consolidado? Não. É, fica difícil até as perguntas devido a gente não ter esses números. Porque assim, ó, procedimento, vou dar um exemplo para vocês, ó. É, tipo profissional, quantos enfermeiros eu tenho, procedimentos de enfermagem. Então, todos esses daqui, e aí tem o número embaixo. Procedimentos médicos. Tem todos os procedimentos e o número embaixo. Né? E assim por diante em todas, todas as áreas. Né? Pré-natal, é, se vocês quiserem que eu vá, valendo, só se quer dar uma olhada para ver como é que ela. E se eu diria alguma forma de me apresentar? É, bem estende o relatório. Eu sugiro que, então... Você é de lá, não? É verdade. Você é de lá, não? 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 Viu só, mano? É, já está pegando o óleo. Claro? Está onde você deu isso, está onde? É, todo esse arquivo, na verdade, ele foi colocado num slide. Isso, isso aí se apresenta normalmente em slide. Sim. Eu sugiro, não sei se vocês estão de acordo, talvez, porque hoje em dia a tecnologia é muito fácil para a gente. A gente, cada um tem, acho que tem o seu smartphone. A gente poderia acompanhar alguma coisa no smartphone, se quisesse apresentar. Porque daí a gente não consegue trabalhar em cima de números, para poder fazer questionamentos também. Não vai conseguir, não vai conseguir. Infelizmente... Só antes de você começar, deixa eu só... Não, perfeito. Só respondendo ao questionamento. A convocação do edital. A Dilson Castanha, presidente da Câmara Municipal de Piedade, no seu uso das atribuições legais e regimentais, convoca o presidente Alexandre Pereira, vice-presidente Nilza Maria dos Santos Godinho e o membro Valdinei Aparecido Mariano, da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Turismo e Esporte para audiência pública de saúde, referente ao terceiro quadrimestre de 2020, que será realizado no dia 4 de fevereiro de 2021, às 9 horas, nesta Câmara. Vamos começar? Vou começar a ler sobre o Amon. Nós temos um enfermeiro, quatro auxiliares e um técnico de mobilização. Procedimentos de enfermagem realizados no terceiro quadrimestre, 7.307. Procedimentos médicos, 263. Serviço de assistência domiciliar, 705 atendimentos. Agora vamos para o ambulatório de especialidade. Equipe profissional, dois auxiliares administrativos, um enfermeiro, um clínico cirúrgico, três clínicos gerais, um oftalmologista, dois ortopedistas, um urologista e um cardiologista. Total de consultas médicas, 5.451. Procedimentos ortopédicos, 58. Programa de hipertensão arterial e diabetes. Entre procedimentos, foram realizados 8.580 procedimentos. Programa da saúde da mulher. Consultas. Pré-natal, 162. Primeira consulta. Pré-natal, consulta subsequente, 1.402. Consultas médicas ginecológicas, 843. Consultas puerperal, 113. Total de consultas, 2.520. Total de procedimentos, 1.059. Programa de saúde da criança. Consultas médicas, 1.787. Consultas de enfermagem, 93. Atendimentos de enfermagem, 88. Pré-consulta, 1.875. Total, 3.846. 83, perdão. Procedimentos. Total, 1.821. Programa da saúde bucal. 1.822 procedimentos. Aí eu vou passar isso, foi no Amombe. Na Vila Moraes, 94 atendimentos. Nos Correias, 34. Nos Luz, 48. E no Miguel Russo, 73. Farmácia Municipal, agora. Total de receitas atendidas, 22.000. Total de receitas atendidas, de alto custo, 1.800. Programa de controle de hipertensão e diabetes. Eu vou citar o número total de medicamentos, tá? Foram 303.557 comprimidos, 1.712 frascos. No total de 195.298 unidades de medicamento. Programa de saúde da criança. Total de medicamentos, 772 frascos. Programa de saúde mental. 700.867 comprimidos e 231 frascos. Programas de saúde da mulher. Anticoncepcional oral, 22.653 cartelas. Anticoncepcional injetável, 1.266 ampolas. E preservativo, 2.000 unidades. Medicamentos da clínica médica. 450.675 comprimidos. 1.561 tubos. 10 envelopes. 1.609 frascos. Serviço de nutrição. Essa é uma nutricionista. E pacientes atendidos foram 154. Serviço social da saúde. Nós temos uma assistente social. Em total de serviços foram 1.787. Entre repasse de vale-transporte, número de atendimentos de fralda, leite, insulina e ações judiciais com medicamentos. Central de agendamento. Vagas por piedade. O AME de Itapetininga. Cedeu 4 vagas de Neurologia Pediátrica e Endocrinologia 2. Neurologia Pediátrica dá um grande problema. Que a gente detectou na Central de Vagas. Quem cedia muitas vagas para a gente era a Santa Casa de Tu. Aí com esse fechamento, muita gente que estava fazendo tratamento infantil lá de Neuro, não tem mais o serviço. Voltaram todas para o CROSS novamente. Vagas ofertadas para a piedade AME de Ito. Posso falar o total ou vocês querem por especialidade? 287 vagas cedidas. Exames. 213. AME Salto. Cirúrgico. Total de consultas, 104. Total de exames, 114. AME Sorocaba. Total de consultas, 375. Total de exames, 425. Conjuntos hospitalares de Sorocaba, CHS. Total de consultas, de especialidades, 50. Total de exames, 116. Hospital oftalmológico BOSS. Total de consultas, 75. E total de exames, 88. O Adib Jatene, o Regional Novo. Total de consultas foram 7. E não teve exames lá. Lucimão Toro. Não tivemos nenhuma vaga disponibilizada, esse quadrimestre. Perdão. Tivemos 5 vagas de especialista. Cirurgia oftalmológica. Exames também não tivemos. Santa Casa de Piedade. Entre ultrassom, otorrino, vascular e neuro e tomografia. 917 exames. 917 exames. O Dante Pazanese. Não tivemos nenhuma consulta. Em Corpo também, nenhuma consulta. Santa Casa de Misericórdia. De Sorocaba. A monografia foram 102. Hospital Regional Novo. 17 cateterismos. Agora vamos falar do setor de transporte da saúde. Nós temos no total 32 veículos. Entre viagens, Barretos, Bauru, Botucatu, Campinas, Guarulhos, Itu, Jaú, Mogi das Cruzes, Osasco, Piedade, Salto, Salto de Feratora, São Paulo e Sorocaba. Nós fizemos 5.569 transportes. Tivemos sete multas nesse período. Serviço do SAMU. Foram 400 atendimentos nesse período. Grupo técnico de vigilância epidemiológica. Nós temos um médico infectologista que é exigido pela Santa Casa, uma enfermeira, sete auxiliares e um agente técnico administrativo. Agravo de notificações compulsórias foram 119. Agravo de notificações inusitadas, que são conjuntivite, diarreia, escabiose, herpes, febre amarela, 4.194. Total de vacinação do AMOMP, 7.601 vacinas, sem as vacinas do coronavírus. Os indicadores nascidos vivos, 193. Nascidos vivos com baixo peso, 18. Taxa de... Foram 143 cesárias e 50 partes normais. Outros procedimentos entre teste rápido de HPV, sífilis, hepatite, hepatite B, 1.425. E 21, 1.620 preservativos distribuídos. Vigilância sanitária. Um diretor, três agentes de controle dos diretores, um trabalhador braçal, dois supervisores de vigilância sanitária, um médico veterinário e dois auxiliares administrativos. Entre ações e procedimentos foram realizados 6.706. O Ambulatório de Saúde Mental, de atendimentos foram 3.581 atendimentos. Foram visitas domiciliares da assistente social 24, da enfermagem 13. Atendimento do CAPS, 2.248. Nós tivemos 14 internações e 38 espaços distribuídos. Estratégia da Saúde da Família da Vila Moraes. Equipe profissional, um médico clínico, um pediatra uma vez na semana, médico ginecologista uma vez na semana, uma enfermeira, duas auxiliares de enfermagem, sete agentes comentários e um servente de limpeza. Consultas médicas nesse terceiro quadrimestre, 3.166. Atendimentos entre médico e enfermeira, 2.286. Procedimentos de enfermagem, 3.056. Tivemos 12 reuniões e 2.869 visitas domiciliares. Estratégia de Saúde da Família, Bairro dos Correios. Lá a gente tem um médico ginecologista, quinzenal, um médico pediatra, quinzenal, um médico clínico geral, três vezes por semana, o dentista uma vez quinzenal, um enfermeiro, dois auxiliares de enfermagem e oito agentes comunitários. E o João? Oi? Você é que necessitasse cada unidade dessa e o número de pessoas cadastradas? Cadastradas. Tá, vou falar aqui no final. Aqui no... A Família dos Moraes. Acho que não tem aqui. Eu tenho um outro... Ah, tá aqui. 4 mil pessoas na Vila Moraes. São divididas em oito micro-áreas. Aqui que eu tinha falido no Bairro das Correias, 2.812 pessoas. Bairro dos Leites. Equipe profissional. Um médico clínico, um pediatra quinzenal, uma enfermeira, dois auxiliares de enfermagem, cinco agentes comunitários de saúde e um servente de limpeza. Foram 2.300 consultas médicas. Entre atendimento de médico e enfermeira, 2.053. Em procedimentos de enfermagem, 3.193. Oito reuniões e visitas domiciliares, 5.475. Me abrange uma área de... E tem um constant veículo lá também. Se eu não estou enganado, não está marcado aqui. Mas 3.260 pessoas. Se eu não estou enganado, eu confirmo para você o número de lá. E são as pessoas cadastradas pelo cartão SUS do oposto. Será apoio dos ruses. Médico clínico, uma vez por semana. O médico ginecológico, não temos lá. O pediatra, uma vez quinzenal. Enfermeiro, uma vez quinzenal. Nós temos um auxiliar de enfermagem e um dentista quinzenal. Atendimento médico, atendimento entre médico, enfermeiro e dentista. 3.23. Procedimentos, 1.155. Lá são 2.600 pessoas cadastradas no cartão SUS lá no posto. Bairro do Miguel Russo. Médico generalista, 4 vezes na semana. A gente tem um médico. Médico pediatra, quinzenal. Dentista, equipar, quinzenal. Agente comunitário da saúde, nós temos 5. Auxiliares de enfermagem, 2. Enfermeiras, 4 vezes por semana, 1. E servente de limpeza, 1. Consultas médicas, 2.772. Atendimentos médicos de enfermeira, 2.663. Procedimentos de enfermagem, 4.874. E visitas domiciliares, 2.805. Lá são 2.348 pessoas cadastradas. Estratégia saúde da família Bairro dos Godinhos. Equipe profissional que nós temos lá. Um médico clínico, o pediatra a cada 15 dias, um médico ginecológico a cada 15 dias, 1 enfermeira, 2 auxiliares de enfermagem, 5 agentes comunitários e 1 servente de limpeza. Consultas médicas, 719 de abrangências de famílias e áreas de abrangência de pessoas, 2.072. Ela abrange 2.072 pessoas e tem 719 famílias cadastradas. 927 atendimentos médicos e enfermeiros, procedimentos de enfermagem foram realizados, 4.396. Duas reuniões e visitas domiciliares, 4.152. Unidade básica de saúde da Bateia de Cima. Nós temos lá um médico clínico uma vez por semana, médico ginecologista quinzenal, médico pediatra quinzenal, uma enfermeira e um auxiliar de enfermagem. Consultas de atendimentos entre médico e enfermeira foram 30. Procedimentos de enfermagem, 1.657. Bem resumido, gente. Se vocês quiserem abrir para as perguntas. Tem a parte financeira também. Vou falar bem resumido também. A arrecadação financeira do município foi R$ 83.060.342. Nós recebemos, entre verba federal e da União, R$ 15.125.428. De investimento próprio da Prefeitura, foi R$ 20.428.866. Representa R$ 24,6 do orçamento. Total investido na saúde foi R$ 35.554.294.32. E aí nós encaminhamos para vocês o arquivo. E aí se vocês quiserem abrir para perguntas. Aberta perguntas aí então. Deixa eu começar então, Silvio. Claro. A respeito do infectologista que você comentou aí que era cedido pela Santa Casa. Hoje me parece que nós não temos mais isso. Você pode explicar o motivo? Na verdade, era um contrato da Santa Casa. Eles cediam o infectologista da Santa Casa para o município. Eram cinco consultas semanais. E aí no começo do ano, a Santa Casa não teve mais condição de arcar com esse infectologista. E por enquanto estão suspensos os atendimentos, até o melhor atendimento com eles. Tem algum plano B para que a cidade não fique sem? Algum acordo com a Santa Casa novamente? Então, na verdade, a gente tentou recorrer a algum concurso público. Mas, infelizmente, com essa lei, não. O nosso entendimento é que a gente precisa conversar com a Santa Casa. Que por esse ano nós não podemos abrir concurso nem contratar ninguém. E voltar com o infectologista novamente. Perfeito. Alguém mais? Pergunta. Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença de todos mais uma vez. Bom dia. Declaro encerrada a Santa Casa. Desculpa. Bom, desculpa. Está querendo ir embora já, não? Então, desculpa. Por favor. Bom, desculpa. Eu sou Fernanda, administradora da Santa Casa, se alguém me conhece. Prazer. Nós vamos aqui fazer a apresentação da contatualização da Santa Casa com a Prefeitura, em números de atendimentos, de repasse de verbas, como era feito das outras audiências. Aí, se alguém tiver alguma sugestão de como melhorar, de qual os dados vocês querem a mais, a gente vai se adequando. Então, aqui no terceiro quadrimestre, nós tivemos 17.589 consultas de pronto atendimento, 13.815 aplicações de medicações, 473 cirurgias, consultas cirúrgicas, 238 atendimentos de otorrino, 175 consultas de vascular, 57 consultas de infectologia, 2.050 consultas de pediatria, 1.150 consultas de gestantes e 504 consultas de ortopedia. Das internações, no quadrimestre, nós tivemos 338 da clínica médica, 176 obstétricas, 16 de pediatria, 166 de cirurgia geral e 13 de cirurgias vasculares. Dos procedimentos que é realizado na Santa Casa, 5.773 raio-x, 419 ultrassom e 3.910 atendimentos de medicinações. Dos partos do quadrimestre, 35 partos normais, 121 cesáreas e 7 curetas. Aí, na outra folha, a gente tem o demonstrativo financeiro do quadrimestre. Então, tudo que entrou de verbas via prefeitura, a gente tem de subvenção. Vou falar o total, tá? Se alguém tiver alguma pergunta do mês, a gente vai explicando melhor. 6.332.172,03. Tivemos... Cadê? Também de subvenções, 894,00 e 492,00 e 52,00. Os atendimentos de convênio, 377.533,00 e 36,00. Entradas de particular, 204.807,00 e 86,00. Doações diversas, 38.670,00 e 58,00. Esse repasse de APAMAGES é uma doação que os cartórios fazem para a gente. Geralmente, duas vezes no ano. 11.964,00 e 83,00. Entre créditos e isenções e descontos, nós tivemos 20.049,00 e 35,00. E o rendimento de aplicações, 3.191,22. Aí embaixo, todas as despesas que a Santa Casa tem. Um total de administrativo, operacional, com valor de 4.815,181,76. De pessoal, 2.476,00 e 0.1578. E financeiras, 10.907,84. Aí a terceira folha é toda a produção ambulatorial. Onde a gente descreve alguns dos procedimentos que a gente realiza lá. Para as pessoas terem como base tudo o que a gente faz. Aí, eu vou citar alguns aqui para vocês terem conhecimento. Tivemos 14 tentativas de suicídio. O que mais que eu geralmente pergunto? Vítimas de agressões, 76. Foram feitos 42 reposições de sangue através de bolsa. Consultas de psiquiatria, 21. Tivemos uma intoxicação no período. 67 picadas de inseto. 39 picadas de aranha. 3 acidentes com o trator. 28 picadas de cobra. Tivemos 5 atropelamentos. 59 acidentes de bicicleta. 151 acidentes de moto. Ferimento por arma branca, 2. E no período tivemos 421 tomografias realizadas. Esse é um pouquinho dos dados da Santa Casa. Se alguém tiver alguma pergunta, estou aberto. Acho que cabe a mesma pergunta, Fernando, sobre o infecto. Ele falou que precisa alinhar com a Santa Casa novamente isso. Tem alguma possibilidade? Algum planejamento ou não? Por enquanto, qual que é a situação em relação ao infectologista no ambulatório? Então, nós tivemos alguns serviços que não são pactuados com a prefeitura, onde nós tivemos uma conversa com o prefeito para isso ser melhorado e estamos aguardando. Mais alguém tem alguma colocação? Pois não. Quanto ao sono onde eu fico, 28 milhares de cobra, e estava fazendo problema sério porque não estava tendo. Então, depois que a gente virou a referência, é entregue toda semana. Não só o município. É, não só o município. A gente recebe municípios vizinhos. Pilar do Sul, Tapiraíbe, UNA. Todos esses municípios vizinhos, a gente é referência para eles. Esse número não é só do município, então? Não, não é só do município. É só o número de atendimentos totais no quadrimestre. Não tem escorpião? Tem, a gente tem soro do escorpião também. Mas aqui tem na picada de inseto? É, entre no picada de inseto. Não tem essa ocorrência? Toda semana a gente recebe soro. A vigilância faz esse transporte para nós lá. Quando acaba faltando o chuca é porque a própria DRS não tem o soro. Pois é, mas foi sanado muito rápido, viu? Ficou uma semana só assim. E qual é o município que agrega essa? Essa regional? É Piedade, Tapiraíbe, Pilar do Sul e Ibiúna. Mas tem a possibilidade de outras regiões também. É, na verdade a gente é porta aberta, né? Você tem que atender a necessidade do Estado. E é uma adaptação sem custo para o Estado. Muitos custos para o Estado do Terreno é todo o soro. Mas não paga nada. Não paga nada pelo procedimento. Para não receber a limita, por exemplo. E há um contato prévio ainda, né, Talena? Antes de mandar o paciente de outro município para a gente. Então é, chega para não ter esse problema. De repente não tem, paciente chegar aqui e não ter, né? Então é feito um contato prévio. Acontece de casos de município ligar e o paciente estar muito grave. Então ele nem vem para a Piedade. Se ele precisa de um suporte maior, ele já vai direto para o regional. Exatamente. É baixo e média a complexidade. Então, chega a ser suficiente pelo que é contatualizado. Mas pelo serviço que a Santa Casa consegue fazer, não é suficiente. Gostaria que você explicasse melhor o que é necessário fazer um investimento. E detalhar como é esse investimento, como os nossos próprios procuram. Veja bem, veja bem. A Santa Casa não tem uma quantidade que fica fazendo, guardando dinheiro. Não é nosso imposto. Nosso imposto é gastar tudo que entra para a saúde. Hoje, a pactuação é sabido por todos aqui, né? No ano passado, nós ficamos no aumento absurdo em todos os materiais, em mão de obra, em tudo. Muito simples. Uma caixa de cruz, se pagar por 12 reais, nós pagamos 120. Nós não tivemos correção nenhuma do nosso repasse. Então, o dinheiro pago hoje, nós precisamos sentar e fazer uma reunião para elencar todos os nossos custos para vocês. Para vocês entender que o dinheiro hoje, repassado pelo SUS, não pago o SUS. A Santa Casa continua, aponta alguma coisa com relação ao SUS. Colocávamos mais, mas nós não temos mais recursos para colocar. Nunca foi metade. Nunca foi metade. Nós tivemos, desde 2012, o que a gente vem fazendo por nossa conta dentro da Santa Casa, pelo SUS. E nós pagávamos com esse dinheiro. E esse dinheiro não existe mais, né? Eu tenho sorte de ter aqui o Alexandre e o Silvio, que já trabalharam dentro da Santa Casa e conhecem esse procedimento. Sabe muito bem que nós fazemos tudo o que nós podemos e até mais, se necessário. O nosso hospital criou uma certa, como é, uma qualidade dentro do PROAS, eles acham alguma coisa especial no nosso hospital. E nessas determinadas transferências que nós pedimos, nós só podemos fazer isso para executarmos alguns procedimentos que ninguém é que se vai fazer. Por exemplo, o infartado. Consegue transferir um infartado sem cronolizar? Não. Busca quatro pau a injeção, para que tem isso. Certo? É a neurologia. Você consegue transferir um quadro de neurologia sem cronografia? Não. Tem que fazer a cronografia. Então, essas são as referências que o nosso hospital tem, que o PROAS não existe. Não existe. Tapa Pilarito, Tapa Pilar do Sul, Pai Guiúna, Papiedade, existe. Nós temos que fazer isso. Por quê? Porque, no caso, é o nível que se criou dentro do nosso hospital, o nível de qualidade do serviço. Porque temos recurso dentro do serviço. Antes de ser mandado, a necessidade de uma tomografia, mesmo que se tivesse uma agaclose, eles têm que para Sorocaba fazer a tomografia, voltar para guardar a agaclose. E, segundo o contrato com a Santa Casa, nós temos a obrigação de atender 9 mil pacientes no ano. Nós estamos atendendo 17 mil no quadrimestre. Não, eu não tenho a obrigação de atender 17 até 20 mil, talvez desce. Mas, com a própria agaclose, hoje, da forma que está sendo colocada a Santa Casa, como a milana da história, eu achei que vai ter que ter 50 mil pessoas no quadrimestre, porque não é possível demais. Quer dizer, minha médica falava que nós temos que ter consultas de flexão. O paciente pensa que senta, já saiu, foi embora e já foi atendido. Não é assim, não pode ser assim, não podemos chegar a esse ponto. Nós podemos chegar a esse ponto. Nós temos que cuidar da saúde, nós temos que cuidar do nosso povo. Nós não podemos simplesmente atender para atender. Está certo que a Santa Casa, o ponto de atendimento, é um bombeiro. Ele só apaga a folha. Depois, é quando é referenciado, certo? É quando referenciado, vai para as especialidades, via atendimento que nós temos no município, via central de Vargas ou via próxima. Então, nós apagamos o sovo. Mas, o que nós fazemos, na verdade, é tratamento. Nós temos retorno dentro da Santa Casa, no ponto de atendimento. Aí, a pessoa vem, ela é atendida, ou, ó, nós estamos sem medicamento, é que uma semana você volta, nós acabamos tratando o paciente. Não que sejamos obrigados, nós acabamos fazendo isso pela necessidade que se tem. Pela necessidade que se tem. Não é por culpa de ninguém, mas é a necessidade de ninguém. Está ali, tem que fazer. Não tem jeito. Então, são esses os custos que nós temos. Por isso, nós temos esses custos. Medicação, subindo mais, mais de 80, 90, 100 mil, 250, 240, 180. É um absurdo. Questão de saúde dos nossos municípios, vizinhos também. Também estão de cabecinha. Quase 1.500 atendimentos. Sobrecarregou muito. Só um vaso de água. Só um vaso de água. Isso não pode ser feito. Sem pensar em cirurgias, em... Infernação. Isso tem algum retorno? Desculpa, não tem algum retorno isso aí de... Para nós, não. Não tem nenhum retorno. Não tem compatrição. Não tem compatrição. Não tem compatrição. Então, é isso. Resumindo. A verga que nós recebemos do SUS e a complementação da Prefeitura, infelizmente, na própria circunstância, não é o suficiente. Obrigado. Ação filantrópica, mas o de mim é. Ah, pois é. Mas é bom deixar claro que nós não temos nenhum contrato atraso com vocês. Não, ninguém é. Foi pactuado. Que foi assinado e foi pactuado. O ano passado, como puderam ter renovado o contrato no dia 24 de dezembro, 27, não teve aumento por causa da crise. Então, isso tem que estar bem claro que a Prefeitura não aportou de um repasso. Inclusive, o contrato que é pactuado hoje, que está em vigor hoje, foi pactuado com a antiga gestão. Então, isso tem que ficar bem claro com a população que a gente aqui. Não, não tem hora nenhuma foi dito que, hora nenhuma, foi desvirtuada a informação. Na hora nenhuma foi dito que, por parte da Diretoria da Santa Casa, que o Ministro de Diretor também, por parte da Diretoria da Autorização da Santa Casa, que os serviços que foram exportados foi, porque a Prefeitura não pagava mais. Na hora nenhuma foi dito isso. Nós falamos que nós, eu falei para o Geraldinho e falei para o Silvio, para a União, nós não temos condição de interagir mais com esse serviço. Precisamos ver o que vamos fazer. E estamos aguardando qual é o posicionamento, porque a Santa Casa não tem mais condição. A gente entende que, sem dúvida nenhuma, a UTI foi um grande avanço, tomógrafo. A questão é a seguinte, será que a gente tem condições de manter isso? Será que quando foi iniciado isso, a gente já não saberia, já não sabia do custo que isso ia ter para o município? Será que, de repente, foi... Entende que a população precisa e é ótimo, né? Eu acho que, pô, a gente não tinha muita dificuldade de transferir paciente com Covid para outros municípios. Eu trabalho em outro município hoje, eu sei que também é extremamente difícil transferir um paciente hoje. E nós, com a UTI aqui, sem dúvida nenhuma, ajudou, salvou muita gente. Mas a questão é essa. Será que nós temos condições, ou município, em manter isso, esse acordo que foi feito na gestão passada? Na verdade, eu tenho, é provisório, né? São três meses do Covid, a intenção é permanecer. Inclusive, nós fizemos uma reunião do secretário do Estado. Foi um dos ofícios que eu, em geral, entregamos. A gente queria que permanecesse. Porque a gente está numa validação com os leitos, só que o que acontece? Precisa de retorno. Né? De dinheiro? Na verdade, a partir de que pactuar a tomografia e a gente conseguir permanecer, a prefeitura vai ter que dar um aporte bem grande no começo da Santa Casa. E esse que é o grande problema, né? Hoje gira em torno de 270, né, Fernando? O custo da... 240. Mais 60 da UTI, certo? Da tomografia. 60 da tomografia por 4 meses. Isso. Então, a gente está falando de... 300 que vai virar 350. 350 mil vezes 12, nós estamos falando de quase 4 milhões. Né? O SUS, se nós conseguimos pactuar, foi feita a vistoria na Santa Casa. Estamos esperando um aldo agora, se Deus quiser, vai ser aprovado. Mas nós precisamos sentar e conversar. Porque, assim, da previsão de orçamento que nós temos hoje, no ano passado, começamos com 37 de previsão e fechamos em 38. Esse ano, começamos com a previsão de 34 milhões. Hoje, não temos, enfim, a prefeitura não tem dinheiro para ajudar a Santa Casa nesses 3 milhões. Lógico, será pactuado SUS, verá uma perda. Mas nem, vocês sabem que nem perto do valor total do que está com a UTI. Se a factuação de 10 leis, nós tivermos que transformar em 10 leis, é mais do que o suficiente, o leito é 400 mil reais. Não é imposto da Santa Casa? Da Santa. É mais do que o suficiente, mas não é imposto da Rota. Nós precisávamos estartar a UTI para poder pedir todas essas factuações. Se havia as 20, se havia as 20. Não existe um justificativo de pedir. Deixando-me claro que nós estivemos, nós estartamos a UTI dia 12 de agosto. Vamos receber a primeira parcela do município somente em outubro. Outubro, ou seja, nós estamos setembro e meio de agosto sem receber ainda. Não sei como nós vamos fazer para receber. Eu preciso receber. Eu tenho contas a pagar, que é se nós precisamos de dinheiro próprio para cobrir a conta de alguma coisa. Foi pactuado para se fazer. Depois... Finta-feira estava integrado. É, exatamente isso, estava lá. Depois, mais dois meses, a prefeitura bancou. Foi tudo novembro e dezembro, referente a outubro e novembro. Em janeiro veio a pactuação do Estado, que repassou a verba de 320 mil para a prefeitura, para a UTI. Então, janeiro, fevereiro e março, a prefeitura não está gastando um centavo do bolso dela para a UTI. Esse valor veio do Estado, 720 mil reais. Mas veio a verba de pago sem plantar. Foi, foi usado também. Então, se receber a prefeitura também na outra gestão, ela vai cumprir nesses três meses, ou não? Para plantar, nós usamos para plantar. Sim, mas se receber a verba de pago, nós usamos para plantar. Mas nós adotamos outras coisas, estava mesmo. Nós recebemos a administração da união. Outra coisa... Agora a gestão do município precisa pedir essa renovação mais três meses. Foi pedido de ação. Já foi pedido. Inclusive, mandamos um ofício para o secretário que nós queremos o apoio deles, da DRS, para manter a UTI na UTI. Não tem de fato? Não tem de fato. Então, porque de acordo com isso foi o UTI. Nossa intenção não tem de fato. O ofício foi. Os dois primeiros meses não foram para o UTI. Nós conseguimos o reporte do governo. Mas não podemos deixar de lembrar para todo mundo que a nossa UTI é COVID-19. Sempre foi. Desde o dia que foi inaugurada, desde os estudos que foram feitos, foi visitado. Está bem claro, está na internet, não pode ver. Foi UTI, COVID-19. Até porque eu não posso pôr um infartado junto com alguém que está com a COVID-19. Não tem sentido. Nem tem... A gente ficou lá, sabe? Não pode misturar. E o pedido foi solicitado de abrir a UTI para as especialidades. Sim, uma UTI geral. Foi, nesse meio termo, foi solicitado via DRS, para quando acabar o COVID-19 ser uma UTI geral. Que é isso que nós estamos aguardando também. Então, só para deixar claro, a gestão... Taliane. Só para deixar claro, então, a gestão passada inaugurou a UTI, junto com a Santa Casa. E os dois primeiros meses não pagaram. Não repassou. Foi uma régua de R$ 800 mil, por volta de R$ 800 mil, com a utilização do COVID-19. Quando nós tínhamos, ministro da Tesouro, nós tínhamos recursos próprios, nós fomos... Então, mas a Santa Casa se manteve. A Santa Casa foi se mantendo e foi quando vieram o bolso dela. Se mantendo e foi quando vieram o bolso dela. A lista, vocês podem ver no fechamento das fontes que cada um tem, nós tivemos um déficit do último quadro-nesto de R$ 900 mil reais. Bancados pela Santa Casa. Mesmo que entrava nos R$ 800 mil reais. Isso foi aonde? Ah, já estou a montar. Bom, 10 bombas de infusão, quanto custa cada bomba de infusão hoje? 10 mil reais, quanto custa 10 mil reais hoje? Então, quanto custa as camas? Então, tudo isso foi bancado pela Santa Casa. Perfeito. Outra coisa também que acontece lá na nossa, como a UTI, a nossa usina, por mais que ela seja nova, ela tem determinados momentos que ela não é, ela não é compatível com a necessidade de Santa Casa. Então, o backup, que não era para ser usado mais oxigênio, nós temos que o tempo inteiro ficar com o oxigênio para complementar a necessidade de oxigênio em Santa Casa. Foi mais um custo que nós não tínhamos e agora precisamos de ter. Eu acho importante defender, né, que realmente fique definitivo essa UTI, que nós vamos ter inúmeras doenças por consequência do Covid, né, vamos ter certeza que o Covid vai ofender outra vacina, será a solução, mas há de se falar que a aceitação da vacina, uma delas aí é 50,4, alguma coisa assim, então fica ainda vulnerável, por mais que seja ótimo, maravilhoso, né, tudo bem, mas tem as consequências que o Covid vai deixar na população desinfeitada, né, e certamente são doenças respiratórias que eu acho que essa UTI vai servir futuramente para atender. Então, se falar de permanência, eu acho que é o melhor nome usado, tem que ser permanente e outras doenças respiratórias que surgem e assim por diante. Olha, eu acho muito complexa a discussão, mas nós devemos pensar que a UTI tem o seguinte, custo e benefício em vidas, são vidas que estão sendo, né, praticamente julgadas, então, então, que foram salvas na sua casa, a importância de quantas pessoas foram salvas. A gente que esteve dentro do hospital, né, a gente sabe a dificuldade de conseguir uma vaga de UTI, a gente pode entrar com ação judicial, pode fazer, não adianta, o pessoal não recebe, não tem vaga, não adianta, não recebe. Então, não tem o que fazer, a gente viu muito disso lá dentro, não só na Santa Casa, mas em outros lugares a gente sabe disso, mas realmente a dificuldade de conseguir uma vaga de UTI é muito grande, muito difícil, mas claro, né, os números que iam ser discutidos. Com certeza. Mais alguma questão, alguma pergunta? Só sobre o tomógrafo, Fernanda, hoje o contrato vai agora para 90 mil, é isso, né? Isso, nos três primeiros meses foram 60 mil, os quatro primeiros, 60 mil. Nós iniciamos esse contrato, o recurso entrando para a Santa Casa, em que mês? Dezembro ou novembro que começou a entrar? Tá, e os exames passaram a iniciar em novembro também? Também. Também? Também, novembro. E nesse contrato, o que tanto inclui além do exame de tomografia? O contrato com a Santa Casa, o contrato feito com a Santa Casa, na preinversão do Zé, é a tomografia, mamografia, raio-x portato, raio-x novo, e a manutenção do nosso aparelho raio-x novo que vai ser montado. Tá, tá, já está terminando, não, começou ontem, né? A adaptação da sala para o novo raio-x. A cara devando o sol para baixo, está dizendo, vamos tentar sanar isso no máximo até o fim desse mês. Então, são 4 mil raio-x, mamografia ilimitada, tomografia, 150 tomografia sem contraste, 50 com contratos. E todas as necessidades do raio X portátil que dá para a UTI, se faz necessário assim, não só para a UTI, né? Não há uma emergência, você não tem que locomover mais. Sem dúvida. A gente sabe quanto é carregar um paciente na máquina e levar a mamografia. Então, isso não acontece mais. Então, se você fizer a conta de, num mês, se você fizer 100 mamografias de abdômen, já é os 90 mil reais. Mamografia já está fazendo ou ainda não? Não, está recolhendo. Ah, está recolhendo. a reforma do PEC para ser ligada. Perfeito. Então, nós são valores baixos, foram os melhores valores que nós conseguimos. Além da qualidade do laudo, os exames, os exames são todos laudados. Tempo de laudo, tá? Sete dias. É lá regional, né? São sete dias, mas a gente tem até conseguido antes, se necessário, por alguma emergência, a gente consegue antes. Mas nós temos médicos dentro da Santa Casa, que leem, né? Tá, essa é... Não é de exclusividade do Covid o tomógrafo, ou é? Não, também o pronto-atendimento também usa. Para emergência usa. Isso. É, sete dias é um tempo bem, bem, bem... Um AVC isquêmico vira hemorrágico da noite para o dia, né? Então, e assim, de repente, um tomógrafo com laudo nesse tempo também precisa dar uma olhadinha só no... Embora o médico saiba olhar, mas será que ele assume, né? Será que ele assume? Quando ele verifica que de fato é um AVC hemorrágico, ele já pede transferência. Então, o AVC hemorrágico de repente até é fácil de ver, né? O problema é uma outra lesão, uma fetura... Mas nós fizemos alguns cursos dentro da Santa Casa, com o doutor aqui, que é neurologista, e ele trabalhou todos os médicos no nosso ponto de atendimento como tratando sobre leitura de tomografia. Qual é o sintoma, como é que é, como é que não é? Explicando, fazendo curso para ele, foram várias reuniões que ele fez com os médicos trabalhando esse tipo de coisa. e nós íamos dar continuidade nisso com outros especialistas e em outras áreas. Mas, infelizmente, nós temos que falar que custa 600 reais cada um ou não. Mas ele não pode laudar. Na verdade, o clínico faz o curso, ele não pode laudar. Ele não pode laudar, mas ele consegue pescar. Então, mas ele é sobre risco. Sim. Ele pode ir. Se não for, ele vai conseguir. Ele pode fazer uma transferência, de acordo com quem ele quer laudar. Ele não vai tratar. Então, não vai tratar. Relata para o próximo, para ele entender. Isso. Para ele melhorar o relato histórico para conseguir levar a transferência. É, esse é o caminho. O medo é o cara olhar, não ver nada e entende. E aí, ele não transferir o paciente e o paciente tem uma piora aí. Esse é o grande... Nós temos a emergência do laudo, se necessário for. Ah, tem a emergência. Está querendo, para entender. Os exames que a Santa Casa estão fazendo hoje, que não faziam parte no meio do município, vocês recebiam... O município mandava para outro lugar. É o Estado que faz para o aluno. O município tem participado aqui, a BPI, e os exames com outros lugares. Os exames com outros lugares. A gente está requerendo essa descompensação. O município vai ter serviço e o que vai ter serviço. Em concreta, o ano passado, na BRS, a própria diretora do BRS pediu para que cada um ficasse no seu guardado. E pediu-se a despactuação dos serviços que tem com outros locais que se identificasse no município com o município para o serviço dele. Então, eu não sei, eu não consigo falar que o município paga tanto em tomografia lá fora. Nem imagino, não sei, eu não tenho para que falar. isso não é uma salsada. Mas, o que já é, imagino não. O que você afirma é que o que você está recebendo não custeia a realidade dessa pergunta. O automóvel, sim. O automóvel é o plano de achado. Mas, da totalidade do serviço, hoje, não confiaram no serviço. Você explicou que os custos desse serviço subiram muito. Só uma opção. o contrato prevê-lo, então, de mamografia e de raio-x. Com a conta casa. Com a conta casa. A mamografia não está sendo feita porque é a adaptação do crédito e a raio-x também está dentro da adaptação do crédito. Porém, o contrato já está vigente. Esses meses, deveria estar sendo feita a mamografia e o raio-x ficará com uma espécie de crédito ou, como você mesmo falou, o contrato com a prefeitura de 90 dias. Caso não haja prorrogação do contrato ou por que a prefeitura seja rompida, haverá esse crédito da prefeitura de 90 dias? Haverá uma mamografia sem a prefeitura que ia injetar mais dinheiro? Ter em conta que já foi pago nesses primeiros 90 dias? Não. A prefeitura não tem contrato com essa prefeitura com a mamografia. Só que é a raio-x. Os raio-x estão sendo feitos lá embaixo, na mão. Foi uma parceria a mão e a Santa Casa. A Santa Casa colocou todos os equipamentos com a raio-x de lá funcionar enquanto a raio-x não deixaram de ser feitos. Mas eles estão embaixo. Então a raio-x está assim? Agora a mamografia não está patitulada que a prefeitura está patitulada apenas o tomócrata. Mas o que está patitulada? Com a Santa Casa. Da empresa São José para a com a Santa Casa. Da Santa Casa para a com a prefeitura só o tomócrata. Ah, tá. Mais alguma colocação? Não? Queria só fazer uma pergunta também. Voltando para a questão da UTI. O primeiro responde foi colocado iniciado a UTI uma discussão que tinha que ter também a imodiálise. Sim. Isso procede? Como que está sendo feito? Sim, já é todo no próprio contrato mensal. Se o paciente necessário for imodiálise já está pactuado junto com o valor da UTI. Junto com o valor da UTI? Isso. Somente para os pacientes da UTI, né? Mas sim. Já tinha que estar pactuado. Onde já? Então não é só o UTI. Pro paciente da UTI, sim. É, nós não conseguimos tirar o equipamento lá de dentro dependendo de uma desinfecção, tudo era que você fazê-la fora e provocava. Não é possível. O grande custo da UTI também é os serviços que são notivos, né? Você tem que ter a UTI, você tem que ter o metodologista, você tem que ter a tomografia, você tem que ter o médico de emergência, por isso que o custo da UTI é muito alto. Você tem um paciente, você tem que ter aquela equipe. Você tem que ter aquela equipe. Isso que é o grande x da questão. O custo é elevado. A gente não poderia tirar o tomógrafo para reduzir o custo, a gente não poderia tocar a UTI. Esse que é o grande problema. Mas, pai, não ligado a outra. Obrigado, mãe. Mas a Chupa falou uma coisa muito interessante. E nossa parte, nossa parte, como diretor da Santa Casa, como a parte do provedor da Santa Casa, tem que deixar bem claro. Nós não podemos deixar a Santa Casa se endividar como era no passado, ficar com um bombo, nós não podemos deixar isso acontecer. Porque ela não tem crédito, ela vai ter que fazer o quê? Como é que ela arrumar dinheiro? Ela não fabrica dinheiro. Acaba piorando outro serviço, né? Sim, nós temos que administrar a Santa Casa de acordo com o dinheiro que nós temos. Nós temos que andar de acordo com o que nós conseguimos, a Santa Casa. É o que nós temos que fazer. Mas salvar uma vida não tem dinheiro que pague. Salvar uma vida porque você conseguiu uma melhor anula dentro da Santa Casa não tem dinheiro que pague. A Chupa já está coberta de razão. Eu acredito só que vocês viram no hospital hoje as pessoas vão conseguir duas altas do ATI porque tem ATI. Se não tivesse ATI porque estava expressão da vaga e porque não teria dado certo. Então, morre, morre. Infelizmente, não. Esse Covid mata o medo, Sabe disso? É triste. Perdemos muitos parentes, amigos, mas quantos não foram só? O pessoal não entende ainda, porque nós temos o Covid específico. eles pensam uma pessoa pedindo uma vaca-close, não é, o gênero uma vaca-close é super difícil uma vaca-close. Tem uma autocracia intensa. É, como o Taliano explicou, e agora dificultou ainda mais o que era. E eles pensam que nós temos o TI e o paciente está morrendo aqui e a parte estão pedindo uma vaca-close porque nosso TI não pode funcionar no seu Covid. O pessoal não entende. eles acham que a UTI pode tudo. Não pode? Inicialmente, só quero pedir desculpa de morar. É que eu estive lá acompanhando a vacinação. uma vaca-close. Obrigado pela presença. Mais algum questionamento? Não mais. Pelo? Agora pode encerrar, né? Ou não? Vamos lá. só a título de esclarecimento pedir desculpa a todos vocês pela falta de energia no prédio. Foi improvisado esse espaço aqui, se Deus quiser, a próxima não vai ser feita aqui no predado. O prédio foi inaugurado e está ligado à energia, não estava ligado no padrão precário, ou seja, padrão de obra ainda tocando um prédio nesse porto e não suporta ar-condicionado, elevador e muito mais coisas. E já é uma dificuldade, já é uma briga com a eléctrica, isso daí vai se arrastando, o prédio precisou ser inaugurado e o padrão não estava ligado e graças a Deus estão ligando aí agora para a gente poder funcionar normalmente o prédio. Então, eu não pedi o adiamento dessa ligação porque isso leva mais 15, 20 dias e é humanamente impossível trabalhar nesse plenário que é acústico, não tem janela, não tem nada com ele sem o ar-condicionado. Peço perdão para vocês pelo improviso do espaço, mas a casa está de portas abertas a reunião muito positiva e eu acho que esse é o caminho, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo o diálogo entre as muitas qualidades e a certa casa, a nossa saúde como um todo é a parte mais importante para nós, para os nossos municípios, para a nossa família, para todos. E eu, como já falei, quero dar aqui o meu doutor e meu doutor e meu doutor deu minha vida primeiramente a Deus e segundo pelo tratamento que eu recebi na Santa Casa. Obrigado a todos os envolvidos. Eu sou prova viva, eu precisei e daria isso aí. Convide por estar aqui nessa reunião. Obrigado. a todos os envolvidos. Obrigado. e nós apresentamos o povo. Esperamos que tenhamos um ano profito para saber nossa dificuldade ademais dessa convite, para todas as dificuldades que tem, a grande cobrança que existe em cima da saúde e até desejamos boa sorte para todos nós, para nossas idades. Olha, apesar de eu chegar agora, porque exatamente eu estava acompanhando a questão da vacinação. Eu gostaria aqui de parabenizar vocês pela organização, pela comunicação, pela divulgação. Eu estive lá e eu dei algumas sugestões e eu acho que acima de qualquer coisa, todos nós queremos a vacina. Seria o melhor dos mundos. Não vamos conseguir assim de uma forma séria, mas de uma forma o que eu peço é muito bom senso nos critérios e nessa distribuição. Certo? Esse primeiro momento profissionalizado, da saúde, profissionais da saúde, eu acho que nós sabemos muito bem que existem profissionais e profissionais. Existe até uma tabela com dados, mas vamos ter muito critério. Por quê? A vacinação implica no atendimento, diminui, vocês podem ter uma maior qualidade no atendimento. São questões fundamentais, principalmente aqueles que mais necessitam e têm comorbidades, idade, etc. Mas a questão é sempre assim, nem todos estão satisfeitos e nem tudo que você faz aos olhos de outras pessoas também é correto. Mas o que a gente pensa é o que pede é muito bom, porque tudo é um trabalho conjunto. Não existe prefeitura e não existe Santa Casa, tem a saúde e o município de verdade, a saúde pública. Um caminha junto com o outro. Claro, defendendo sempre o que vocês pensam, defendendo sempre os princípios de legalidade, transparência, publicidade, etc. Esses princípios são fundamentais em toda a vida pública. Mas o que a gente percebe é que existe ali uma vontade imensa pelas vacinas. E vocês não podem fazer milagres? Nós não produzimos vacina, nós dependemos de decisões, muitas vezes decisões equivocadas e responsáveis, mas nós não estamos aqui para discutir. O que importa é que chegam X vacinas, agora nós vamos ter muito critério, porque todos serão vacinados, vão chegar a 40 mil doce, chegaram. Se Deus fizer, mas não até quando? Posso dar uma matéria agora de menina? É, eu acho que eu também ir até lá. Ir até onde não tem nem comparação se tratando de país. A previsão deles em zerar a vacinação é para setembro de setembro. Só aqui por colaboração. imagina a nossa. É facinho de entender o que vai passar. O que vai pular no ano de 2020 vai chegar no atendimento geral. eu tenho feito acompanhamento diário e segunda-feira foi dia que mais tiveram casos positivos de toda a pandemia. Desde que começou. Tivemos 36 casos e no dia 15 de janeiro tivemos 33. O que eu percebo é que não existe uma constância. De repente o que importa é o número total de pessoas infectadas e vai sobrar na ponta. Na ponta. O trabalho da educação, o trabalho da saúde, a adaptação a esse novo modelo depende da mente. desculpe, gente, sabe quando quem chega no final da reunião e vai pegar palpite? O meu não é palpite, é apenas uma constatação e eu acredito uma observação. Estamos todos imensamente preocupados. O momento agora é saúde e dúvida. É essa a pauta do mundo e não é hora de buscarmos caminhos diferentes. É hora de união, diálogo e andar de mãos juntas porque não é fácil, gente. Andar de mãos juntas é fácil. Tem que ser o mesmo passo a mesma cada vez e o mesmo sentido porque senão o mundo vai ficar calmo. eu quero aproveitar que o que a recetina falou que essa semana a gente teve um número maior de casos e isso talvez se dê porque começou a prestagem no máximo de professores. E aqui eu sei que talvez não seja o momento, mas quero aproveitar o secretário de educação para que ele se reúna com o secretário de educação porque a gente precisa suspender essa volta às aulas. Eu sou também um dos maiores defensores da volta às aulas desde que arde um protocolo, um protocolo sério. O que foi feito aqui foi que criou-se um protocolo de que os professores voltaram para a escola semana passada e começaram a testar na semana seguinte. Ocorreu que professores que estavam trabalhando semana passada testaram positivo para a comida nessa semana. Desculpe, não testaram positivo. Testar positivo é diferente. Testar positivo é IgG. O teste rápido, desculpe, não identifica nada. Eu não sou médica, mas moro com um médico e que está muito envolvido. O teste rápido ele só causa transtorno. Então, se você tem um negócio por milhões com compra de teste rápido, eu tenho metade da minha companhia por causa de um teste rápido. E eu tenho que se há o teste rápido a gente precisa respeitar porque há isso de todo. Então, isso daí. Perfeito, por favor, eu estou... A gente tem a questão da janela, muito bem, o que eu disse no fim de ontem, o teste detecta após o oitavo dia. Se o professor foi testado quando estivesse semana, semana passada ele estava contaminado. E muitos professores que testaram negativo essa semana ainda não deu oito dias da semana passada. Eles tiveram em contato com os professores infectados. Então, pode ser que a gente esteja em um abuso biológico porque esses professores que testaram negativo pode ser que testaram positivos. E aí vai acontecer aquela questão de que vai ter aquele estouro de casos como foi em Campinas, vai ter que fechar a escola e quem é contra a a escola. A gente falou, a gente avisou que essa uma boba então propõe até que o Silvio conversei ontem com o Gerardinho, conversei com o Diego, ele se conversou com a Maria, então proponho que seja suspenso pelo menos 14 dias, para que a gente possa testar os professores antes de voltar, para que a gente não tenha, não colar risco de acontecer essa contaminação em massa e aí se acontecer a impressão que vai dar é que foi realmente por causa da escola, mas não por causa da escola. Deixa eu só, deixa eu só, deixa eu só, deixa eu só pontuar uma coisa, que a nossa pauta hoje é outra, né, em relação ao quadrimestre impossível. Se a gente quiser, daí eu encerro, eu encerro a a sessão e a gente continua, entendeu, só para a gente não fugir da pauta, entendeu, que a pauta é outra, se a gente começar, né, com, entendo a sua colocação, eu sou a favor, mas assim, se encerrar e passar para outra pauta. Não, não respeito, mas acho que tem muito a ver com a saúde, é uma questão não, sim, mas a gente é do quadrimestre, né, do quadrimestre, não está falando só da saúde. Contribuição, atributo de contribuição, é uma participação minha, parabéns, vereador, eu também estou muito preocupado, fui sim favorável na reunião que tivemos na parte das aulas, mas a estrutura que está se criando me preocupou muito, questão de higienização, limpeza das salas de aula, ônibus e tudo mais, e a maior preocupação, o teste rápido, gente, eu sou testemunha disso, eu quase fui a óbvia pelo Covid, fui testado duas vezes nesse teste rápido, testado duas vezes nesse teste rápido, e dizia que eu não estava, no segundo teste, eu levantei da cadeira e falei, você não tem Covid, a moça da vigilância entrou na sala, falou para mim, viu, o que você está fazendo aqui, vai para a casa, você desenhou positivo porque eu fiz o exame na Santa Casa, que é que ele deu o cotonete no nariz, para ser mais fácil de explicar, o Dilon Caim teve o Covid, foi testado duas vezes, deu negativo e ele estava com Covid, a demora de atender, a demora de você cuidar do Covid que é o que leva ao óbvia, então gente, gente, assim, a gente, eu entendo, é saúde, a gente pode continuar discutindo, mas a gente precisa encerrar a pauta, até porque tem o Italiano e tem a Fernanda que vieram discutir outra situação aqui, né, então a gente, de repente encerra, ok, de repente a gente encerra então e continua a discussão aqui, tudo bem? Joyce, se alguém mais tiver alguma coisa relacionada ao tema, ninguém mais tem? Então tá, não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a todos pela presença, desejo um bom dia, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.